Como centro dos debates, o documento 107, voltado para a atuação dos leigos na igreja e na sociedade. Segundo o cardeal e arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, deve haver uma convivência harmoniosa entre padres e leigos. Leigo é parte da igreja, mas tem uma missão própria, não é a missão do padre. Então não tem briga entre padre e leigo, não tem que brigar entre padre e religioso. Cada um tem a sua parte, a sua missão própria. O documento não ficará pronto na Assembleia deste ano e leva em consideração as mudanças da sociedade. Ter uma certa presença mais personalizada, chegar mais próximo das pessoas, que no fundo é aquilo que o Santo Padre, o Pablo Francisco, coloca com relação a essa necessidade de evangelização. Essa presença da igreja em todas as periferias existenciais, sociais, culturais e como anunciar Jesus Cristo, em quem nós cremos como Senhor e Salvador, para que as pessoas encontrem a vida. Os leigos também foram assunto durante a coletiva de imprensa. O presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Laicato reforçou que o leigo deve ter um papel transformador. Essa participação na transformação do mundo, ela não pode ficar apenas para grupos restritos. Agora, para onde que isso está sendo conduzido? Qual é o fio condutor para que essa fé deste povo chegue a transformar o mundo, melhorar o mundo? No período da tarde, os bispos se dividiram em regiões para discutirem as dificuldades locais. Um momento de partilha das dificuldades das dioceses que compõem o maior episcopado do mundo, como por exemplo, a Prelasia do Xingu. Nosso caso lá não tem nem comparação, porque nós andamos dias e dias para chegar a uma comunidade, às vezes, porque o mundo é grande. Os povos indígenas estão distantes das sedes, enquanto aqui no sul já está um pouco mais misturado e as distâncias não são tão grandes quanto na Amazônia. E nestas realidades tão diferentes, está incluso também a defesa por aqueles que são ameaçados. A luta para defender os povos indígenas e os seus territórios se torna de todos. A população tem que saber, a sociedade brasileira tem que saber que eles têm direitos. E depois apelar de novo também para a nossa Constituição. A Constituição não é um livro que a gente troca de qualquer jeito, como de troca de camisa. Ou de repente alguém chega aí e diz, olha, não me agrada mais, embora fazer uma PEC. Então, a mudar aquilo. Afinal de contas, não temos responsabilidade. Até o Recupro disse que a sociedade brasileira será julgada pela maneira como trata os fracos e os frágeis. E aí Obrigado.